Olá, crente sem compromisso, cadê você? Glórias ao Deus o soberano! Eita! Eita, 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 e, 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 aleluia! Já percebeu que crente sem compromisso sempre chega atrasado na hora do curto? É porque você toma posse da palavra que diz, Deus habita no meio dos louvores, aí você chega bem no meio do louvor, né? Ha, 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 ha! O que você quer, rapaz? O que você quer? Sai! Sai! Tá amarrado, mano, você é louco, velho? O que você quer, garoto? Em nome do apóstolo Rina! Sai! Você é louco? Ele tá aí, você vai apanhar, você é louco? Você é doido? O que você quer, garoto? Sai, sai Eu não saio não Você é louco, mano? O que você quer, garoto? Tá louco? Como assim não vai sair? O que você quer? Você não sabe quem sou eu, né? Quem é você, garoto? Eu sou filho de crente Pai, senhor, irmão Pai, senhor A paz Pai, senhor Parabéns, pai, senhor Olha, os meus pais dão o dízimo todo mês E ó, tem mais Quer saber por que você tem que sair daqui correndo? E agora? Por que, rapaz? Porque eu nasci na igreja Mano, que coincidência, meu Olha só Você nasceu na igreja Eu nasci no céu E juntos Vamos pro inferno O que você quer, rapaz? Tá louco? Fala o que você quer Eu acho que ele tá endemoniado, gente O que você quer, rapaz? Eu conheço o Deus de Paulo, garoto Mas o vosso Deus, quem é? Tem gente aqui que acabou de rir De você mesmo Você faz igualzinho a ele, olha Você me amarra Me queima Me expulsa Me coloca debaixo dos seus pés Mas eu não saio da sua vida não, sabe por quê? Você não se parece com Jesus Você não tem o cheiro de Jesus Como é que você quer que eu saia da sua vida Se você não tem nem espada na mão A espada do Espírito É a palavra de Deus, quer ver? Eu, Satanás Conheço a Bíblia inteira Capítulo por versículo Capítulo por capítulo Versículo por versículo Conheço os mandamentos Conheço as promessas Eu conheço a Bíblia E você? Conhece? Você não entendeu a minha pergunta? Eu, Satanás O Belial A serpente O dragão Que vem para roubar Matar e destruir O maior inimigo da sua alma Que está ao seu derredor Bramando como um leão Para te devorar Eu, seu adversário Seu acusador Conheço a Bíblia inteira E vocês? Ó figos bons Romãs Árvores plantadas Em beira de ribeiro Jardim regado Carvalho de justiça Membros do corpo Sol Filhinhos Ministros do Evangelho Embaixadores de Cristo Conhece essa palavra inteira? Deus Aqui tem pessoas Que perderam para Satanás Na palavra Você não tem vergonha de perder para Satanás na palavra, não? Sabe o que você perde? Eu, Satanás Só conheço a letra Eu só sei o que está escrito aqui Agora se você Chegar na tua casa hoje E abrir a Bíblia O Espírito Santo Ele não vai te mostrar somente a letra Como eu conheço Porque ele vai te mostrar A revelação Que há por trás da letra É por isso que eu não quero que você leia a Bíblia É por isso que eu quero que você fique longe dessa palavra Porque aqui dentro está escrito Conhecereis a verdade E ela vos libertará Você não precisa ler isso aqui, ok? Isso aqui não te interessa Não sei nem por que eu estou pedindo para você não ler a Bíblia Você não vai ler mesmo Isso aqui, ó Não te interessa Tá bom? Eu não quero radicalizar Não quero ser um cara radical de maneira nenhuma Então vamos aproveitar Eu não quero falar nada Eu não quero dizer que todo mundo que está aqui não gosta da Bíblia Então eu vou fazer simplesmente um teste Vamos saber se você gosta ou não gosta Vamos lá Saber se você é um crentinho meia boca Ou se realmente você tem compromisso com Deus Vamos falar da sua rotina Como é que é? Você acorda cedo, vai para a escola Vai para o trabalho E aí alguma vez aconteceu isso, ó Meio dia Uau Já deu meio dia Eu vou chegar em casa hoje à noite Eu vou ler a palavra Que vontade de ler a Bíblia que eu estou hoje Eu vou mergulhar nessa palavra Eu quero entender o que Paulo estava dizendo naquele momento Uau Já são 17 horas O meu dia já está acabando Eu vou chegar em casa hoje E eu vou entender o que Jesus estava ensinando Naquele versículo que mexeu tanto comigo Hoje eu passo de 4 a 5 horas Mergulhado na palavra Com certeza E aí Alguma vez isso já aconteceu com você? Essa expectativa pela palavra Essa fome De entender a Bíblia Já te acompanhou alguma vez? Tá bom Vamos então dar uma moral para você Como é que é depois de um culto De domingo Ou de um culto como esse? Como é que é a sua rotina? Você chega em casa Liga a televisão Vai vendo programinha com a família Pega alguma coisa para comer Pega no sono e dorme Ou então outros Que vão chegar em casa hoje Aí vão chegar em casa lá E pega alguma coisa para comer Vai para o seu quarto Acessa a internet E fica de 4 a 5 horas Conversando com seus amigos virtuais Estou exagerando? É claro que não É exatamente isso Que muitos vão fazer hoje Quando chegarem em casa Vão ficar de 4 a 5 horas Conversando com seus amigos virtuais Eu duvido Eu duvido Que você vai chegar em casa hoje E você vai ficar mergulhado na palavra Até as 4 da manhã Jamais Olha Eu devo admitir e confessar algo Vocês me divertem, sabia? Eu nunca vi uma geração como essa Que cresce tão rápido Mas cresce sem base Sem conhecimento E olha Toma cuidado Porque a Bíblia diz Que o povo padece Por falta de conhecimento A qualquer momento Eu posso enganar você E você não vai nem perceber É melhor você ficar ligado E aí Eu não consigo entender E sabe o que eu acho mais bonito em vocês? A dedicação que vocês têm Na hora do culto Porque aí alguém sobe no altar E diz assim Quantos aqui amam a Jesus? Levanta a mão e diga amém Aí você levanta a mão e diz amém Aí o irmão diz Eu não entendi direito Quantos amam a Jesus? Diga aleluia Você grita aleluia Você ama Jesus? Realmente Você ama A Jesus? Tá bom, tá bom Então vamos entender Quantos aqui que amam a Jesus? Amam mesmo Já decoraram O sermão da montanha Inteiro O sermão Não estou dizendo a Bíblia Alguns capítulos de Mateus Quantos aqui já decoraram? Não, não, não Peraí Satanás Aí você está Sendo radical demais Está sendo religioso Não é assim que funciona Eu não preciso conhecer tanto assim A Bíblia, né Você sabia Que um menino de 12 anos Um filho de um muçulmano Já conhece Já conhece O Alcorão inteiro Ah, povo de Deus Eu não consigo entender vocês Como é que você consegue viver Sem conhecer a Deus? Hã?